Nessa semana a gente vai contar a história do WhatsApp aqui na série de História da Tecnologia. Ele é muito mais novo comparado com as empresas que a gente já falou por aqui. Mas você sabe como que ele surgiu? Pois é, a gente só fica sabendo que uma hora aí que ele existe, baixou no celular pra conversar com a galera e agora não larga mais. Antes de saber a origem do nosso mensageiro favorito, já aproveita pra se inscrever aqui no canal e tocar no sininho pra receber as notificações dos vídeos do Tecmon. Agora vamos lá pra história do WhatsApp. Antes de falar como ele surgiu, é importante explicar por que ele fez tanto sucesso. Em 2009 a situação era a seguinte. Os smartphones estavam muito no começo, com o iPhone tendo dois anos de vida e o Android só um. Mas muita gente já procurava alternativas pro SMS e pra não estourar os créditos ou a conta mandando torpedos. E a concorrência ainda era muito pequena. O falecido MSN na época já se chamava Windows Live Messenger, mas não tinha versão mobile. O Facebook Messenger se chamava Facebook Chat e funcionava só dentro da rede social. O Skype não pegou muito essa onda e ficou mais na parte corporativa e de áudio e videoconferência. O Jetalk era meio ignorado e por aí vai. É nesse contexto que o WhatsApp nasce em 2009, como uma empresa fundada por Brian Acton e Yan Kun. O Brian é norte-americano, trabalhou como engenheiro em vários lugares e perdeu muita grana com a bolha da internet aquela que a gente já contou algumas semanas atrás. O Yan, ele é ucraniano, foi de uma família pobre, veio pros Estados Unidos ainda criança e teve que trabalhar até como zelador de uma mercearia antes de fazer faculdade de programação. Os dois se conheceram no Yahoo no final da década de 90 e trabalharam lá até 2007. A dupla viveu por um tempo com a renda do antigo emprego, viajou pela América do Sul e jogou muito Ultimate Frisbee. Não, sério, eles eram viciados no esporte. Aí o Yan comprou um iPhone e viu todo um mundo de possibilidades pros próximos anos em mensageiros e aplicativos. Em 4 de fevereiro de 2009, ele registra a empresa WhatsApp na Califórnia ainda sem o produto. O nome é uma criação dele mesmo porque soa bem e é parecida com a expressão em inglês WhatsApp, que é tipo um... E aí? Em um encontro com amigos, ele conheceu o russo Igor Solemnikov, que programou a primeira versão do app. Só que a versão 1.0 era muito instável, não fez nenhum sucesso e nem era um mensageiro direito. Ele só pegava sua lista de contatos e mostrava uma frase de status. Tipo, se você tava disponível ou não pra receber chamada, o teu humor na hora, sei lá. O Ian até tava pensando em desistir, mas o Acton falou pra ele ter paciência e esperar mais alguns meses. E não é que deu certo? Em junho, a Apple lançou o sistema de notificações no iOS 3.0 e isso mudou tudo. O WhatsApp foi redesenhado pra exibir mudanças de status em tempo real na forma de avisos ali na tela e isso animou bastante os primeiros usuários. O Acton virou então cofundador quando reuniu 250 mil dólares com alguns colegas do Yahoo na primeira rodada de investimentos do WhatsApp. Aos poucos, essa troca de status ali ficou tão frequente que o WhatsApp virou um mensageiro mesmo. Ele só saiu do beta em novembro e era exclusivo do iPhone. E ele só passou a aceitar fotos, uma coisa que a gente manda todo dia hoje, em dezembro de 2009. Em pouco tempo, ele apareceu na lista de mais baixados da App Store pra nunca mais sair. E quem usa o WhatsApp faz pouco tempo aí pode não lembrar, mas ele já foi pago. Pois é, o WhatsApp foi lançado gratuitamente. Aí ele passou a custar 99 centavos de dólar e depois mudou pra uma taxa anual com esse mesmo valor, que era paga a partir do segundo ano de uso. A versão pra BlackBerry saiu em janeiro de 2010 e o mesmo pro Android e Symbian. O Windows Phone, sempre meio atrasado aí, só ganhou a versão em 2011. Nesse ano, o WhatsApp recebeu um investimento de 8 milhões de dólares, que coloca ele de vez no topo e permitiu várias novidades. Os famosos recados de áudio, por exemplo, vieram em agosto de 2013 e ele fechou o ano com 400 milhões de usuários ativos. Aí vem a grande bomba. O WhatsApp foi adquirido pelo Facebook em fevereiro de 2014 por 19 bilhões de dólares, um valor que foi dividido entre dinheiro e ações, incluindo uma bolada pros dois cofundadores. O valor é super alto por si só, mas foi considerado surreal na época porque era só um único aplicativo. Pra você ter ideia, a Oculus custou 2 bilhões no ano seguinte e o Instagram, que foi adquirido em 2012, virou propriedade do Zuckerberg por 1 bilhão de dólares. Aliás, olha só que curioso, o Ian e o Brian tentaram trabalhar no Facebook logo depois que saíram do Yahoo, quando a rede social ainda nem era tudo isso. Mas eles foram rejeitados na entrevista de emprego. Bom, até que foi uma boa notícia pra eles, né? Nessa época, a empresa já tinha uma preocupação que segue até hoje. Afinal, como é que o WhatsApp ganha dinheiro? Ela se deu muito bem no começo, com os downloads pagos e com as taxas anuais. Mas isso foi extinto de vez em janeiro de 2016. Tinha quem achasse que ia aparecer anúncios e até banners no aplicativo depois da compra, mas monetizar ele continua sendo uma tarefa difícil até hoje. Voltando pra 2014, em novembro, surge a função dos ícones em forma do Vzinho ali, sabe? Que mostra se o seu contato visualizou a mensagem e deu aquela ignorada. Muita gente não gostou e na mesma semana uma atualização deu a opção pra você desabilitar essa função. Em janeiro de 2015, surge o WhatsApp Web, a guardada versão desktop. Só que ele funciona só pelo navegador e ainda precisa de um telefone pareado pra funcionar. Mas, né? É melhor que nada. Nesse mesmo ano, chegam as chamadas em voz e os emojis com diferentes tons de pele. Em março de 2016, foi adicionado o comando de enviar documentos, no começo só com PDFs. O app também ganha uma versão pra Windows e Mac, só que ele é um espelho do telefone igual ao WhatsApp Web. As chamadas de vídeo finalmente são adicionadas. O recurso de apagar mensagens já enviadas antes que a pessoa visualize foi introduzido em 2017 e já deve ter salvado a vida de muita gente por aí. O ano também marcou a estreia das contas verificadas pra empresas, do status, que é uma cópia descarada do Snapchat, e do compartilhamento de localização atual. O app também teve alguns problemas com segurança ao longo dos anos, viu? Em 2011, as mensagens trocadas tinham criptografia zero, o que significa que as suas mensagens podiam ser filtradas quase sem dificuldade. Em 2012, elas passaram a ser codificadas por um método não divulgado, mas as vulnerabilidades não acabaram, não. A senha de acesso era super simples, era baseada no e-mail do seu telefone ou no Mac Address. Ele só adotou a criptografia ponta a ponta pra que ninguém além de você e do seu contato leiam as mensagens em 2016. E a concorrência? Bom, agora tem muitos, mas nenhum chega aos pés dele em tamanho. Muita gente ainda prefere o Telegram, que tem várias funções únicas e até copiadas pelo rival, e ele é o preferido quando o WhatsApp cai ou é bloqueado. Nesse grupo também tem o Viber, o Line, o ChatOn, o chinês WeChat, o Google Halo e até o Messenger do próprio Facebook. Mas não tem como falar de WhatsApp sem falar do Brasil, né? O brasileiro é completamente apaixonado pelo mensageiro, e a intimidade nossa é tanta que a gente até transformou o nome dele em Zap Zap, ou só Zap mesmo. Só que a nossa maior marca foi mesmo a dos bloqueios, não é notícia boa, não. O WhatsApp foi bloqueado judicialmente por aqui pela primeira vez em dezembro de 2015, pela Justiça de São Paulo, e ficou quase 48 horas fora do ar. Aconteceu o mesmo em maio e julho de 2016, por períodos menores. A situação é mais ou menos a mesma sempre. O WhatsApp não colabora em investigações policiais em que algumas conversas podem ser usadas como prova por motivos de privacidade. Aí um juiz ordena a proibição do app, até que ele mude de ideia, além de aplicar uma multa. Até hoje ele sofre algumas instabilidades e vive caindo por algumas horas, a gente acha que ele foi bloqueado de novo, dá um pânico aí na galera, mas não, foi só um problema técnico mesmo. O Brasil ainda vê o WhatsApp ser muito usado em golpes, numa evolução natural daquelas promoções imperdíveis de SMS com passagem aérea grátis e por aí vai. Você pode até achar óbvio quando é uma fraude, mas acredite que se quiser tem muita gente que ainda cai. A gente também transformou os grupos em uma verdadeira instituição nacional, desde aqueles com a família toda, até o do condomínio, que é só briga, mensagem de bom dia e por aí vai. E foi daqui que veio o gemidão, né? Que atira a primeira pedra, quem não caiu ou viu gente caindo na pegadinha de áudio e vídeo, que gerou muita situação constrangedora em 2017. Isso, logo me livrei do assunto. Vira a página e... Ontem, ontem chegou uma mensagem do nosso... O fato é que o Brasil é um dos principais países do serviço, e a gente já usa ele muito mais do que só pra trocar mensagens, fotos e vídeos com a galera. É só ver quando você vai contratar um serviço, marcar uma consulta, comprar um produto. Tem lá o ícone do WhatsApp pro contato mais direto. O WhatsApp tem números que são absurdos hoje. Em julho de 2017 ele confirmou um bilhão de usuários ativos, 55 bilhões de mensagens enviadas todo dia, 4,5 bilhões de fotos compartilhadas, um bilhão de vídeos enviados e 60 idiomas suportados. Atualmente o Ian continua na companhia, já o colega Brian Acton saiu em setembro de 2017 pra se dedicar a organizações sem fins lucrativos. E essa é a história do WhatsApp, o mensageiro mais popular do mundo e que ainda tem muita história pra contar daqui pra frente. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço contado aqui no canal, é só deixar o seu comentário que você sabe que a gente vê. Vou pedir pra você se inscrever no canal do Tecmundo se você ainda não é inscrito, dá o joinha no vídeo, toca no sininho pra receber notificação. E até a próxima!